A CIDADE NO BRASIL Não finges ser aquilo que sabes que não és, não é para ti Olha de cabeça aos pés, vais-te desiludir Com uma pessoa que é mais um triste poema Criado pelo sistema com medo de reagir Criando falsas esperanças, que o mundo vai ter mudanças Tendo a própria mudança em ti é só agir Tu és aquilo que és, foste o que tu querias Tu és aquilo que queres, vais ser o que tu querias E finges que tu não vês aquilo que podias Então levanta os pés e vês o que serias Se não tivesses pisado a própria esperança Porque insiste e não desiste, um dia ainda alcança Que corre por gosto não alcança Mesmo que a corrida seja infinita Sem meta bem definida Mas a meta é só o fim do caminho Não o contrário Esta é a mensagem que não tem destino a dar Porque eu já não sei quanto tempo terei Para realizar o que sempre sonhei Agora pode ser o momento que sempre quis ter Agora pode ser o momento que sempre quis ter Porque eu já não sei quanto tempo terei Para realizar o que sempre sonhei Mas eu não posso esperar mais para ver Agora pode ser o momento que sempre quis ter Sempre quis ter Sempre quis ter Sempre quis ter Sempre quis poder Dizem que cada erro é uma lição Lição número 1 Reconheça o erro e não digas que não erras Mentir é feio Mentir é ti próprio Reconforta a aparência Mas pesa na consciência Quando falas e não pensas Quando pensas Mas não falas no que pensas Porque a incerteza pesa Mais que a certeza Quando visa tua vida presa Mete as cartas na mesa E joga com o que tens Tens de ser tu a fazê-lo Ninguém o faz por ti Tens de ser tu a dizê-lo Ninguém fala por ti Fala menos, ouve mais Pensa menos, sente mais Flui mais Combatidas em instrumentais Dizem que a vida são Dois dias É só correrias Numa rotina que não querias Vias a um e tens tu escolhas a toa E cada dia tens que fazer algo que contribua Porque eu já não sei quanto tempo terei Para realizar o que sempre sonhei Mas eu não posso esperar mais para ver Agora pode ser o momento que sempre quis ter Agora pode ser o momento que sempre quis ter Porque eu já não sei quanto tempo terei Para realizar o que sempre sonhei Mas eu não posso esperar mais para ver Agora pode ser o momento que sempre quis ter 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 Mas eu não posso esperar mais para ver Se inscreva no canal.